Divisão de Urosul, feita há mais de um mês Vamos olhar como é que tá O ninho já tá bem alto Já tem bastante alimento Elas consumiram ali os bombons de pólen que eu coloquei Já juntaram pólen Esses potinhos com essa parte de cima mais achatada Indicam a presença de pólen Quando é com mel é mais estufadinho Aqui já dá pra perceber Um ninho sendo estruturado Eu tinha visualizado em outra oportunidade, mas Vou conferir agora aqui se tem A rainha fazendo postura Aqui tá o ninho Ninho com postura recente Indicando que já tem uma rainha fisiogástica trabalhando Então Divisão de melipinos cutelares Bem sucedida Postura nova E alimento Suficiente pra aguentar O tempo que vem por aí Abração Abração Até o próximo vídeo E aí E aí